Bom gente, pra começar a nossa receitinha de pavê é muito simples, é tudo preparado na mão, tá? Aqui no refratário eu vou colocar 4 caixinhas de creme de leite, as minhas caixinhas são de 200 gramas, tá? Coloca 2 xícaras de achocolatado, as minhas xícaras são de 240 ml, tá? Tem que ser o achocolatado, tá pessoal? Porque o achocolatado já contém açúcar. Se você colocar um chocolate aí 50% ou que não contém açúcar, ele vai ficar sem gosto nenhum, tá? Porque o creme de leite já não tem gosto. Então tem que ser um achocolatado que já contém açúcar, tá bom? Agora é só misturar tudo na mão mesmo, tá? Bem facinho Ó, eu peguei um fuê aqui, mas quem não tiver pode misturar com a espátula mesmo, tá? Agrega tudo muito bem, tá? Ó, prontinho, já misturei bem. A textura dele é essa mesmo, tá? Ele vai ficar líquido assim, ele vai aderir consistência depois na geladeira, tá? Eu aconselho a não fazer essa sobremesa compressa, tá? Eu vou deixar a minha aqui mesmo, eu tô fazendo à noite, eu vou deixar a minha aqui de um dia pro outro, pra poder ficar bem firminho, tá bom? Agora nós vamos montar o nosso pavê. Agora, pessoal, aqui eu já tenho uma conchinha, vou forrar um pouco aqui no fundo. Aqui eu tenho um pacote de bolacha de maisena de chocolate, mas se você preferir pode ser a tradicional mesmo, tá? Colocou uma camada de creme, vem com uma camada de bolacha e assim por diante, tá? Como o creme ele já é bem molinho assim, não precisa molhar no leite, tá? Porque o próprio creme já vai deixar a bolacha bem molinha. E assim é só ir fazendo até acabar todo o creme, tá? E assim é só ir fazendo até acabar todo o creme, tá? Terminei de fazer, pessoal, a última camada de bolacha. Agora é só colocar todo o restante do creme que restou aqui, tá? Bom, é muito fácil de fazer essa sobremesa, tá? Bem rapidinho de preparar. Prontinho, gente, já terminei de montar. Agora é só levar lá na geladeira de um dia pro outro ou no mínimo aí por 6 horas, tá? Aí depois eu volto com o resultado pra vocês. Bom, gente, o nosso pavê de 3 ingredientes já ficou pronto, ficou bem firminho. Agora aqui por cima eu vou finalizar com raspas de bolacha de maisena também, só que a que eu vou usar aqui por cima é a tradicional, tá? Mas se você preferir, pode usar a bolacha de maisena de chocolate mesmo que você já usou, tá? Eu quis dar um toquinho mais especial pra não ficar tudo muito preto na foto, tá? Ó, é só colocar aqui por cima. Eu triturei na mão mesmo, tá? Pra não ficar tão pequenininho o farelo. Pra não ficar tão... Pra ficar um pouquinho maiorzinho. Bom, gente, já terminei de cobrir. Olha que linda que fica. Agora eu vou tirar um pedaço pra vocês tá vendo bem de pertinho. Bom, gente, já terminei de decorar o nosso pavê. Agora é só tirar um pedaço pra vocês tá vendo de pertinho. Olha só isso, gente. Ela vai ficar assim mesmo, tá? Um pouco liquidinha assim mesmo. É normal, ela vai ficar bem cremosa assim, tá? E esse é o resultado final. Espero que vocês tenham gostado.